E perceba nessa avenida aí, essa é a Avenida Taylor Silva, inclusive, você que não conhece, Avenida Taylor Silva, ali tem a região do bairro Guarani, região do Tayamã, e é uma área muito grande, uma mata muito grande, tem uma área inclusive de preservação que chega próximo à rodovia. É uma situação muito delicada, preocupante para as nossas autoridades e foi um combate intenso por parte dos bombeiros. Aí eu pedi, tá, Cis, vai lá no local hoje para mostrar para a gente como é que está a situação, se conseguiram resolver, né, conter todas as chamas, quero saber a situação de momento. Ó que dó, olha essa imagem sendo capturada pelo nosso querido Rodrigo Naves, imagens do nosso cinegrafista Rodrigo Naves, você está vendo, essa ave no meio dessa imensidão toda destruída pelo fogo. Essa é uma cena triste, né, é uma cena triste, triste, porque esses animais, eles acabam perdendo o seu espaço, tudo foi consumido, tudo foi destruído. Tarsis Duarte, que cena, hein, meu amigo? Boa tarde para você. Sim, Rafa, é de partir o coração, viu? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha, afinal, é a residência deles que foi destruída, podemos dizer assim. Esse fogo que atingiu centenas aí de quilômetros quadrados dessa área, desse lote vago que fica aqui na Avenida Taylor Silva, bem próximo da MGC 452 aqui em Uberlândia. O fogo realmente assustou os moradores, a gente viu aí na reportagem o quanto foi complicado o trabalho do corpo de bombeiros por aqui. E é claro que surgiu aquela dúvida se os motoristas ficaram aí prejudicados no sentido de serem registrados acidentes aqui no local, visto que o trânsito ficou seriamente comprometido por conta da fumaça ontem aqui. Mas o corpo de bombeiros informou que nenhum acidente foi registrado no local e que o fogo foi contido por volta das 8 horas da noite. Ou seja, eles tiveram muito, mas muito trabalho para combater esse incêndio ontem aqui no bairro Guarani. Agora, Rafael, o que fica de fato é a destruição. E é claro, quem vai sofrer são os moradores, porque eles contam que essa área aqui pega fogo sempre nessa época do ano. Há pouquíssimos dias a gente relatou ali do outro lado, que o nosso cinegrafista vai mostrar agora, do outro lado pegou fogo. A gente mostrou há poucos dias, logo mais ali em cima, na região mais acima da Taylor Silva, pegou fogo há poucos dias. E aí, o que acontece? Agora, ontem, pegou fogo do lado de cá, na Taylor Silva. Ou seja, os moradores já estão meio que acostumados com isso, lamentam. E olha, sinto muito você, passageiro do transporte público, que vai precisar pegar ônibus nesse ponto aqui hoje, viu? Porque, além de não ter banco para sentar para esperar a condução, vai ter que ficar esperando o busão no maior fedor, viu? Porque aqui está complicado, viu, Rafa? Olha como é que está. Ainda tem toco saindo fumaça ali na frente, ó. Complicada a situação por aqui, Rafael. Tarsis Duarte ao vivo trazendo as informações. Perceba que ainda tem fumaça lá, hein? E o cheiro está insuportável, prejudica o nosso ar, prejudica a vida de todo mundo. Está aí o Tarsis trazendo as informações ao vivo do local e uma área onde normalmente, lamentavelmente, é destruída pela chamas. Tarsis! Tarsis! Tarsis!